Em uma semana de guerra, mais de um milhão de ucranianos já deixaram suas casas em busca da segurança que seu país não pode oferecer no momento. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, os dados mais recentes disponíveis nesta quinta-feira mostram que 1,038,583 pessoas fugiram da Ucrânia para os países vizinhos desde o início da ofensiva russa. O Alto Comissário do Acno, Filipe Grande, pediu no Twitter que as armas sejam abaixadas para que a assistência humanitária possa chegar e salvar vidas dos que ainda permaneceram no país. Estes números incluem o território controlado por Kiev, com mais de 37 milhões de habitantes, mas deixam de fora a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e as duas áreas nas mãos de separatistas pro Moscou. A Polônia recebeu mais da metade do total de refugiados. Em seguida vem Hungria, Moldávia e Eslováquia. Segundo o Acnur, até mesmo a Rússia recebeu ucranianos, cerca de 47 mil, e 357 pessoas entraram em Belarus, país que apoia Vladimir Putin. A agência da ONU também informou que mais de 88 mil ucranianos se refugiaram em outros países europeus mais distantes. A maioria das pessoas que deixam o país são mulheres e crianças, já que os homens em idade de combate foram proibidos de sair da Ucrânia.